Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar pra você o que eu tô fazendo pra ganhar no jogo daqui na toda semana. Eu nunca acreditei que era possível ganhar nesse jogo, tá? Eu achava que era balela, de coisa de aposta de loteria. Mas, meu, realmente funciona. Eu estou conseguindo ganhar em torno de 250 a 350 por jogo, tá? Pra muitos pode ser pouco, mas pra mim, meu, já é um dinheiro que, pô, tá ajudando muito no final do mês. Eu já tô conseguindo ganhar uma graninha super extra no final do mês só fazendo as apostas, tá? Eu estou usando um sistema que ele gera os números campeões da quina. Depois que eu comecei a usar esse sistema que já me dá os números pra fazer as apostas, eu consegui ganhar todas as semanas, tá? Na terceira semana, já usando esse sistema, eu consegui ganhar 700 reais, meu. Você tem noção? Eu nunca imaginei que dava pra ganhar dinheiro e eu consegui. Há alguns meses eu nem sequer jogava, eu nem sabia como fazer apostas, como que jogava na quina, né? E devido à influência de alguns amigos, eu fui e comecei a fazer minhas apostas. E a partir desse momento, eu comecei a apostar toda semana e toda semana que eu tô fazendo essa estratégia, eu tô conseguindo ganhar, tá? Eu descobri um sistema, um sistema automático, tá? Que você seleciona alguns números lá e esse sistema já monta os jogos pronto pra gente, tá? Só que esse sistema funciona assim. Ele analisa os últimos jogos campeões, os últimos jogos que as pessoas ganharam na quina e ele seleciona lá os números que mais saíram, tá? Esses jogos, eles são feitos já com a estratégia pra gente ganhar, tá bom? É um sistema, um robô, digamos assim, que ele analisa os últimos números campeões, as últimas apostas e manda pra gente ir lá no sistema. Não é grupo de palpite, tá bom? É um sistema automático. Você acessa ele pelo seu computador, você acessa ele pelo seu celular, por tablet. Você pode acessar ele em qualquer momento do seu dia e ir lá pegar os números e fazer sua aposta lá nas casas lotéricas, tá? Então, ele é um sistema que me ajudou muito e tá me ajudando a ganhar na quina, tá? Porque ele é um sistema mesmo. Não adianta eu tentar jogar assim, aleatoriamente, com os números aleatórios, que eu tentei inúmeras vezes e só perdi. E depois que eu comecei a fazer esses jogos através do sistema, eu tô ganhando toda semana. Todo jogo que eu faço, eu ganho. Porque o sistema já me manda os jogos prontos, eles já me mandam os números que mais saíram. Então, não dá pra gente competir com um robô, com um sistema de inteligência, né? Então, esse sistema é o que, assim, digamos que me salvou, tá? Em vez de eu ficar só perdendo no jogo daqui, jogando aleatório, agora eu só tô jogando com estratégia, tá? E quando a gente joga com estratégia, a gente não fica dependendo da sorte. A gente joga de um jeito que realmente vai dar dinheiro, que realmente vai funcionar, né? Dentro do site oficial, lá tem um depoimento do desenvolvedor desse sistema, explicando como que esse sistema funciona, como que é as análises dos jogos. Lá no site oficial, você consegue ver até o depoimento de quem já tá usando esse sistema igual eu, e que tá gostando, tá tendo resultados, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, o site oficial pra você ganhar na Quina, tá? O site oficial do Império da Quina. Lá você consegue entender certinho como funciona esse sistema, como ele vai gerar os números certinho pra você, tá? Então, esse vídeo é um vídeo mesmo pra explicar como que eu tô fazendo, como que eu tô ganhando toda semana, 200, 300, 400 reais com a Quina, tá? Então, eu tô usando um sistema automático que me gera os números campeões, tá bom? Então, esse sistema, ele vale muito a pena. Não adianta eu ficar tentando jogar na sorte, jogar números aleatórios. Eu nem sei quais são os números que mais saem. Então, esse sistema, ele me manda os números que mais saem. Então, a chance de eu ganhar é muito maior, tá bom? Então, esse vídeo mesmo é pra explicar e falar qual é a estratégia que eu tô usando e o que eu tô fazendo pra ganhar, tá bom? Caso você tiver interesse e quiser conhecer melhor como esse sistema funciona, aqui embaixo tem o site oficial dele, tá bom? Aí você entra lá, vê o depoimento das pessoas que compraram, e se você tiver interesse, você pode fazer um teste por 7 dias. E se caso você não gostar desse sistema, você pode pedir o seu dinheiro totalmente de volta, que eles vão te dar todo o seu investimento, tá bom? Mas antes de finalizar esse vídeo, eu tenho um alerta importante pra te dar, tá? Se caso você quiser conhecer o Império da Quina, quiser adquirir o Império da Quina, só adquira esse sistema pelo site oficial, tá bom? Porque senão você pode tá caindo num golpe, porque na internet o que mais tem são pessoas passando a perna na gente, tentando pegar o nosso dinheiro. Então, esse é um alerta extremamente importante. Se você for adquiri-lo, adquira pelo site oficial pra você não ser enganado, tá bom? Aqui na descrição e no primeiro comentário, eu vou deixar o site oficial, o site onde eu comprei, o site onde chegou tudo certinho o meu sistema, tá bom? Bom, esse vídeo mais é pra falar sobre o sistema que eu tô usando. Esse sistema automático me ajudou completamente a ganhar dinheiro através do jogo da Quina, tá bom? Então, se você tiver interesse, aqui embaixo tem o site oficial pra você conhecer melhor e lá também tem o depoimento de outras pessoas que adquiriram o Império da Quina, tá bom? Bom, qualquer dúvida, deixa aqui um comentário que eu te respondo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima!